Na aula de hoje nós iremos aprender sobre as matrizes da dança e também iremos saber sobre as danças africanas e as danças indígenas. Então assista até o final, meu filho, meu querido! É pra assistir, hein? Nada de ficar pulando o vídeo lá pro final só pra ver a atividade. Nananina não! Ah, e outra coisa, eu preciso da sua opinião. O que você achou desse novo formato de vídeo? Gostou, não gostou? Escreve aí pra mim pra eu saber se eu preciso melhorar mais ou não, assim já está bom. Então, bora lá, ó, pra aula! Vamos pra aula, meu filho! Let it go! Vamos começar, meus amigos, meus alunos! Vamos lá, então, ó. A aula de hoje, matrizes da dança. Oitavo ano do ensino fundamental. Professor bonitão aqui, ó, Silvio Almeida. Olha a foto linda, maravilhosa que eu coloquei aqui. Então, nós vamos estudar sobre as matrizes da dança. Vamos lá! Habilidade. Qual a habilidade que essa aula irá trabalhar? Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação de danças de matriz indígena, africana e afro-brasileira. Reconhecendo e apreciando composições de danças artísticas, grupos e coletivos paulistas e brasileiras diferentes épocas. Nosso foco maior será indígena e africana nesta aula. Ok? Então, vamos começar já com uma pergunta. O que é dança, meu filho? Responde aí. O que é dança? Responda aí. Pense. Um, dois, três. Pensando. O que é dança? Falar dança é dançar. É mexer o corpo, ir lá um retardado, sei lá. Mas o que é dança? Dança. A resposta técnica, teórica. O que seria dança? Então, vamos lá. O que é dança? Dança é uma linguagem artística que se configura pelo movimento estético e criativo do corpo. Olha só. Criativo e olha essa imagem. Que maravilhosa. Essa imagem é muito bonita, né? Chama muito a atenção toda a expressão da dançarina. E essas cores com quentes atrás, que é o amarelo e o vermelho. Essas cores quentes chamam muito a atenção, né? Então, vou perguntar para você o que é dança. É uma linguagem artística. Ou você pode falar, é a arte de mexer o corpo. O que é dança? É a arte de mexer o corpo. Ou, você pode falar assim, de uma forma mais culta. A dança é uma linguagem artística que se configura pelo movimento estético e criativo do corpo. A pessoa, olha, nossa, que pessoa inteligente. Meu Deus. Então, uma forma mais teórica de se responder a esta pergunta. Esses movimentos envolvem consciência, ritmo, força e emoção. Expressando ideias, emoções e sentimentos. Sustentados ou não pela música. Sustentados ou não pela música. Tem como dançar sem música? Tem. Às vezes você não está lá, nem está ouvindo nenhuma música e está lá tudo só assim, dançando lá. Aí alguém passa assim e fala, nossa, essa pessoa é doida. Não tem muito isso. Mas então, a dança pode ter música ou não. Pode ser um barulho. Você está lá assim, só batucando ali. Aquilo não é uma música. Aquilo é um barulho, não é música. É barulho, tá? Isso é barulho, não é música. Entendo. Não pense que você é um músico só por ficar batendo assim. Ou tem aqueles alulinhos chatos que ficam batendo na mesa assim, sabe? Pensando que está fazendo a música. Isso é barulho, tá? Aí você pode querer até dançar com isso. Ok? Então vamos lá. Definição de dança, bem tranquilo. Agora vamos lá. Quais são as matrizes da dança aqui no Brasil? Você não sabe o que é matrizes? Rapaz, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar no primeiro comentário a aula que eu fiz para uma série anterior de vocês. Que lá eu explico certinho o que são as matrizes, tá? Lá eu explico bem. Porque se eu for explicar nesse vídeo, vai ficar muito grande. Já tem bastante conteúdo. Se eu for colocar mais esse, vai ficar muito grande. Então no primeiro comentário fixado, eu vou colocar a aula em que eu explico o que são as matrizes. Tudo bem? Então se você tiver dúvida o que são matrizes, assiste esse vídeo aí. Então vamos lá. Quais são as matrizes da dança aqui no Brasil? Nós temos três raízes, tá? Três raízes em três matrizes diferentes. Então nós temos a europeia, a africana e a indígena. Olha que as imagens bacanas, né? A gente olha assim e já consegue ver muita diferença. Se você olha a europeia, qual que é o biotipo da pessoa, a africana, como que é o biotipo, e a indígena, como que é o biotipo. São três biotipos, três genéticas totalmente diferentes. E essas três genéticas a gente coloca ali, mistura igual bolo e sai nós. Nós aqui, ó. Eu, por exemplo, tenho europeia e indígena. Olha só. Eu, na minha genética, tenho europeia, que é italiano, e indígena porque minha avó era índia, de tribo. Igual a esses daí. Então vamos lá. Matriz europeia. Nós temos a valsa vienense, que é essa imagem do meio, tá? Temos a quadrilha junina. Todo mundo conhece a quadrilha junina, a festa junina, que é a primeira imagem. Nós temos o zouk, que é a última imagem aqui, que é uma dança mais atual. E o fandango seria aquela primeira imagem lá. Essa daqui, ó. Deixa eu voltar até o slide, ó. Essa daqui, da europeia, que é o fandango, ok? É uma dança espanhola. Então essas são as matrizes europeias, tá? Matriz africana. Capoeira. Olha que imagem linda que eu achei dos rapazes dando aqui um mortal. Nossa, se eu fizer isso, já era. Minha coluna já tá zoada. Já toda zoada. Se eu faço um negócio desse, rapaz, nunca mais eu volto a andar. Isso aí é louco. Mas eu achei sensacional essa imagem, que tiraram a foto num momento perfeito. Temos a congada, samba de roda. A congada é a última imagem, tá? Aqui, samba de roda e o maracatu. O maracatu é a primeira samba de roda. Eu não coloquei exemplos porque todo mundo se conhece samba de roda, né? Se não conhece, é bom pesquisar. Matriz indígena. Nós temos o toré, que é a primeira imagem. Guarupi, ou guarupé, guarupi, que é a segunda imagem. Caboclinho, que é a terceira imagem. E a dança da onda. Eu coloquei três imagens aqui, a dança da onda, infelizmente, ficou de fora. Mas aí você pesquisa a imagem que aí fica mais fácil. Ok? Agora vamos lá. Por que você conhece alguma dança indígena? Escreva nos comentários. Olha só. Gente, eu falei no slide anterior. Eu não vou voltar. Professor, volta aí, por favor. Não, não vou voltar. Mas o professor... Não, não vou voltar. Escreva aí. Eu falei quatro. Você conhece alguma? Eu falei quatro. Além daquelas quatro, se você conhecer uma outra, comenta aí. Às vezes a que você conhece, nem eu conheço. Porque não é só porque eu sou professor de arte que eu vou saber tudo. Não, ninguém sabe tudo. Não existe pessoa que sabe tudo. A pessoa que fala que sabe tudo é a primeira burra. Então, nem existe ninguém que saiba tudo. Então, escreve aí nos comentários. E essa pergunta aqui que eu coloquei é para ver se você está prestando atenção. Está prestando atenção, meu filho? Está prestando atenção? Então, escreve aí. Beleza? Então, vamos lá. Continuemos aqui. Olha que legal esse desenho aqui. Então, vamos lá. O professor índio aqui. Está vendo? O professor índio ali na lousa. Ele vai falar sobre as danças indígenas. Para que serve as danças indígenas? A gente fala assim, a dança da chuva. Conhece só a dança da chuva, que é a dança dos índios. Porém, a dança da chuva ficou como um mito, uma coisa assim, sabe? Mas o que realmente são as danças? São um preparativo para a guerra. Quando eles vão entrar em guerra com algum tipo de... Como uma outra tribo. Homenagear um cacique, que seria o chefão. O crescimento do plantio, quando eles plantam e querem que aquelas plantas floresçam, dê bons frutos. Então, eles fazem as danças lá. Para que... Tanto é que essa dança aqui é confundida com a dança da chuva. Porque para você ter um bom plantio, você precisa de chuva. Fartura na caça e na pesca. Marcar a passarinho da infância para a juventude. Porque eles... É praticamente como se não tivesse adolescência. Eles saem da infância já direto para como se fosse a vida adulta. Para eles, na cultura deles. Homenagear os mortos. Isso eles têm bastante. Ajudar a curar doenças. Tem essa questão religiosa, esse mito. De quando alguém está doente, eles começam a fazer as suas danças, as suas músicas, os seus cantigos. E a pessoa melhora. Isso é bem comum nas danças indígenas. Então, aqui são alguns exemplos de para que servem essas danças indígenas. Isso varia de tribo para tribo. Existe uma infinidade de tribos espalhadas pelo mundo. Não existe só índio no Brasil. Existe índio no mundo inteiro. Tá bom? Danças africanas. Nós falamos dos índios, da dança indígena, agora a dança africana. São as duas danças, junto com a afro-brasileira, que será mais voltada na nossa próxima aula, que nós iremos trabalhar nesse segundo bimestre. Ok? Então, vamos lá. Os passos da dança africana estão relacionados ao dia a dia. Ou seja, coisas comuns. Dançam para agradecerem cerimônias e rituais de passagem. Nascimento, casamento, morte, colheita, guerra, alegria, tristeza, doenças. Então, você percebe que até algumas coisas são bem parecidas com as indígenas. Na questão do porquê eles estão dançando. O que muda, a maioria das vezes, são alguns instrumentos e alguns passos. Mas, no geral, o porquê eles fazem as danças estão bem atreladas assim. São bem parecidas, indígenas e africanas. São bem, bem parecidas. Curiosidade das danças africanas. Ui! Olha os atabaque aqui. Uma curiosidade das danças africanas é a organização dos grupos. Geralmente, eles formam círculos, fileiras ou semicírculos. Um círculo, que é uma esfera. Semicírculo. É metade de um círculo. E valoriza a participação de toda a comunidade. Ou seja, não tem diferença social, não tem nada ali. Todo mundo é importante na hora da dança. Isso que é bem bacana na relação das danças. Tanto danças indígenas quanto danças africanas. Exemplos de danças africanas. Os nomes são bem difíceis. De falar. Eu vou tentar. Vou tentar. Não sei se eu vou acertar, mas eu irei tentar. Vamos lá. Ahuash. Gedra. Gedra é a imagem que está aqui. Está vendo que ela está até em negrito. É a imagem que está aqui. É. Iskikachi. 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 Sei lá. Gnawa. Kizomba. Acho que é assim. Essa deve ser mais fácil. Issemba. Kizomba e Issemba. Acho que essa daqui deve estar certa. Agora, Igedra. As outras. Rapaz. Acho que não. Então, são alguns exemplos. Existem uma infinidade. A África é gigantesca. Existem uma infinidade. Tudo bem? Então, aqui a gente está vendo mais por cima do conteúdo, as danças africanas, as danças indígenas. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nelas. Próximo slide. Atividade. Eu adoro atividade. Adoro. 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 Atividade, porque os alunos pegam assim, arrancam os cabelos. E agora, eu não sei, eu não prestei atenção na aula, eu não vou saber responder. Meu filho, o bom do vídeo, o bom. E ser um vídeo, é que você pode assistir, voltar, pausar. Então, você pode ter essa facilidade. É diferente da aula, que quando eu estou explicando, não tem como você dar um pause ou voltar aquilo que eu falei. Não tem como. A vantagem de uma videoaula é essa. Claro, tem as suas desvantagens, mas a vantagem é essa. A desvantagem é que na sala de aula, a gente tira a dúvida sua na hora. Agora, aqui, não. Então, você vai me perguntar e quando eu olhar a sua pergunta, eu vou e te respondo. Mas vamos lá. Cite três exemplos de dança africana e três exemplos de dança indígena. Olha que fácil, hein? Tá bem fácil. Cite três exemplos de dança africana e três exemplos de dança indígena. Tá hiper mega thunder blaster fácil. O que eu vou fazer? Vou ir lá no Google Classroom. Eu falei até para as outras salas, vou falar aqui para vocês também. Você está estressado? Fala, eu estou estressado, não tenho essa lição, não aguento mais. Aí você pega e fala assim, ó. Classroom. 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 Você medita, aí você fica calmo, tranquilo e consegue responder a atividade. Eu vou fazer, colocar a pergunta, você não precisa tirar foto, nem nada. É só digitar, é só responder. Você vai digitar lá, colocar a resposta lá, vai digitar. Então, está bem facinho essa pergunta. Está bem facinho, tá? É só, ó. No slide anterior, já tem a resposta, uma parte da metade da resposta. No slide anterior, hein? Olha só que dica maravilhosa. E o que nós aprendemos na aula de hoje? O que nós aprendemos, meu filho? Identificamos e analisamos diferentes formas de expressão da dança. Ok? Conhecemos algumas matrizes da dança indígena e africana. E meu cachorro começa a latir e começa a atrapalhar a aula. Ei, laia! Mas então, essa é a nossa aula de hoje. E agora um recado do coração para você. Você, aluno que está assistindo esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de colocar curtir. Porque assim você ajuda aqui o professor. Ajude o professor. O professor te ajuda tanto montando umas aulas bacanas, assim. Pesquisando aplicativos diferentes de como montar a aula. Está vendo? Quis fazer uma aula bem diferente. Slides bem diferentes, chamativos, tá? Então, você até comenta aí o que você achou dessa aula, desses slides, desse novo formato de aula. Comenta aí para eu saber. Beleza? Então, o que eu te peço é apenas o quê? Se inscreve aí no canal e curte o vídeo. E toda quinta, oitavo ano, quinta-feira. Toda quinta-feira, às nove horas, em ponto, vai estar a aula no canal para vocês. A minha aula vai estar lá. Beleza? Então é isso. Um beijão a todos e até a nossa próxima aula. See ya! E aí E aí E aí E aí E aí E aí